Estamos hoje tentando celebrar o casamento de Marília Gabriertes com ele, Reinaldo Giannichini, que hoje está fazendo uma festa em São Paulo, comemorando seus 40 anos de idade. Será que ele vai casar comigo hoje na presença do Sr. Padre Harry Potter? Olha só que belo pai de coxinha de frango. Olha quem está aqui. Cadê o Sorocaba? Está fazendo show, tem que trabalhar. E você está fazendo que show? Show pisco. Você chupa e eu pisco. No futebol tem as maria chuteiras. E hoje nós temos aqui as Janikinets, que é tipo maria chuteira do futebol. É tipo isso. Ah, é assumida. Está vendo? É a piriguete do Giannichini, não é isso? Corrisa o batom no dente, vamos lá. Você é uma mulher de peito, enxergar assim, sem convite para entrar na festa do Giannichini? Nada, foi combinada. Mentiroso! O que você está trazendo na mala aqui um japonês? Não pode isso. Mais ou menos. Vocês são cílios de que? Pena de pavão? Ai, você fala igual a Marília. É mesmo, viz? Você gosta do começo da festa, depois da festa? Você está olhando para o decote dela, eu estou vendo o senhor. Desculpa, eu tenho um padre. Padre Harry Potter não pode. Você acha que é pecado dar um selinho no padre? Eu não acho que nada é pecado. Por que você bota essa herpes da Mariana Gabella? Ela não tem. Mas é Marília Gabi Herbius. Eu ia procurar um dermatológico. Você assiste o Pânico? Gosta, você acha que... Você não gosta de assistir Pânico? Você conhece o Giannichini há quanto tempo? Cara, a gente trabalhou junto em Passione. Foi o nosso primeiro trabalho e foi um cara que deu a maior força para a gente. Ele que deu o primeiro empurrão? Não. Como é que surgiu essa amizade com o Giannichini? Foi fazendo doce de leite. Eu entrei no lugar da Camila Morgado e a gente viajava junto com o espetáculo. Rolou uma ferra, alguma coisa ali, uma amizade muito colorida ou não? Eu prefiro não comentar, deixa as pessoas acharem que sim, que é bom comer o Ibope. Ai, que pobreza, vim de táxi. Como foi a emoção de participar do Coringa? Foi ótimo, maravilhoso. Como é que é o funk da Narciso? Olha lá, olha lá. Meu nome é Narciso, ai que loucura, ai que absurdo, ai que delícia. O meu nome é Narciso, adoro, o meu nome é Narciso, adoro. Ai que loucura, ai que absurdo, ai que badalo, ai que badalo. Meu nome é Narciso, ai que loucura, ai que absurdo, ai que badalo. Gabriela, minha chará. De frente com o Gabi. Empresta aqui. Depois eu te devolvo. Você viu um vídeo agora que virou um sucesso na internet da Regina, sua mamãe? Não, mas eu ouvi falar, é um que ela tá dançando. Uma coisa meio louca assim, o negócio. Meio bonecão de cor, não sei. Vou abrir a porta do carro pra você, que é a menina que eu te adoro. Tem nada melhor no mundo do que você fazendo. Você não me viu ainda fazendo aquela coisa que você tá pensando na sua mente. Mariana Chimenez, linda. Mariana, você trouxe um presente pro Giannechini? Eu. Gianne, o Giannechini ali, o Gianne, o Gianne e o Silvio de Abreu. Gianne, vem cá que eu tô de biquíni, vamos pra piscina, vem cá, vamos afogar. Ô, papai Span, dá um abraço aqui, porque hoje é meu aniversário. Deixa eu falar. Eu tô tirando caca da meleca do nariz. Adoro tirar a meleca do nariz e passar no salgadinho dos convidados. Será que ele vai vir falar com Marília Gabrieps? Gianne, Giannechini. Eu quero casar com o solteiro mais cobiçado, mas na igreja, de papel passado. Você acha que ele vai dar um cego em mim ali na entrada, não? Tô falando que eu já soujou. O Gianne tá mais lindo, mais espiritualizado. Mas acho que agora vai rolar. Mas acho que tem toda a gente do mundo. A gente ia casar, você tá bonitona. Tô linda de noiva, muito bonitona. Se você não casar, eu caso. Você acha que ele sai pra casar com ela aqui hoje? Acho que vai ser. Ah, eu acho que sai. Você pode ajudar a gente? Ajudo. Ele tá lá dentro. Você chama. Fala pra ele trazer uma coxinha pra gente. São 40 anos e eu mando um beijo lá pra ele. Gianne, 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 Gianne. Gianne, 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 Gianne. Gianne, Gianne, Gianne. Traz o bolo. Olha o encontro. Já chegou o champanhe pra você? Já chegou, já estamos muito felizes. Parabéns. Obrigado. Já vamos trazer o bolo aqui pro Gianne, Gianne, Gianne. Claro, homenagem do Pânico na Band para o Gianne, Gianne. Se me chupa, habita. Se me chupa, habita. Chico, isso, hoje, isso. Já foi, já foi. Com quem será? Com quem será que o Gianne, Gianne, Gianne vai casar com ela? Comigo, 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 comigo. Vai depender. Ela está muito triste. Ela está querendo um revival. E ela gostaria muito. E hoje eu vim de padre aqui pra celebrar o casamento de Gianne Guini e Marília Gabriela. Eu quero casar com você de papel passado. Porque você é o homem da minha vida, Gianne. Eu, Gianne Guini. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Tristeza e na alegria. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na doença. Na riqueza e na pobreza. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Beijo, beijo. Recebeu muitos presentes hoje. Vários presentes. Casou com você, Marília. Deu o anel e colocou no meu dedo. Adoro, Gianne. Parabéns, Gianne. Vida por aqui com mais uma matéria. De Vesgo e Marília Gabrieps. Semana que vem a gente não sabe se a gente volta. Morra de inveja você que não tem um anel igual o meu. Dada pelo Gianne.